Fala galera, beleza? Eu sou o Ujne e você está no Bora Mundo e a gente está em mais um vídeo de psicologia. A gente está no vídeo 2. Estamos falando sobre psicologia sócio-histórica no Brasil. Já começamos o vídeo. O vídeo 1 já está aqui na playlist para você ver o vídeo. Então se você chegou e caiu de paracadas aqui, vai no vídeo 1. Vídeo 1, vou deixar o card aqui em cima. Já vou marcar para você certo, porque é importantíssimo ver o vídeo 1. Aqui é a continuidade. Então se você viu o vídeo 2 agora, precisa ver o vídeo 1, sócio-histórica. Afinal de contas, como a psicologia sócio-histórica aconteceu aqui no Brasil, tá certo? Lá dois primeiros pontos importantes. E agora eu vou continuar, vou colocar mais dois pontos. Nós estamos falando sobre as ideias fundamentais da psicologia sócio-histórica no Brasil, certo? Ela, como a gente viu no primeiro vídeo, combate aquela ideia da psicologia que vinha de uma ideia liberal. E a gente agora está com uma psicologia sócio-histórica se construindo e totalmente diferenciada. Já falei de algumas características, vou falar de outras. Vamos para uma próxima característica. Já anota aí o seu tópico, tá certo? Olha só. Só para você saber, estou usando o livro Psicologias. Psicologias. Tem o link desse livro aqui na descrição, se você tiver afim de adquirir, dá uma olhadinha lá. Certo? Vamos lá. A próxima grande característica é o seguinte. O homem é criado pelo homem. Isso a gente viu um pouquinho no vídeo anterior e essa ideia a gente vai trabalhar com mais detalhe agora. O homem é criado pelo homem. O que isso significa? Isso significa que o homem não nasce com uma programação. Ele não nasce com hábitos, características sociais próprias dele, né? A gente viu no vídeo anterior pontos importantes sobre isso. Então, o homem, na verdade, ele é um produto do meio, que nós explicamos também no outro vídeo. Então, ele é um produto do seu meio, certo? E o que é ser um produto do meio? O que é o homem ser um indivíduo que é produto de um outro homem? O que é isso? Vamos entender, então, um pouco desse processo, dessa dinâmica, né? O homem que é criado por outro homem. Vamos lá. Um ponto importante aí, que a gente tem que levar em consideração, são as aptidões. Afinal de contas, o homem já nasce com aptidões, né? Ele já nasce com facilidades e habilidades para fazer alguma coisa, para desenvolver alguma coisa. Na verdade, as aptidões, inclusive as aptidões, essas habilidades de forma geral e de formas específicas, elas são produtos do meio também. Por exemplo, eu aqui moro em São Paulo, cresci em São Paulo, cidade grande. Até o bairro que eu moro em São Paulo era próximo do centro, de certa forma. Então, a gente tinha uma dinâmica que não era uma dinâmica interiorana, do interior. Então, coisas que acontecem no interior e habilidades que os adolescentes vão desenvolvendo porque eles aprendem desde novos, eu não tenho, né? Por exemplo, vai, uma resistência ao trabalho físico. Pô, a galera que vem do Nordeste, do Norte, que cresceu tendo uma vida agrária, uma vida ajudando na fazenda, ajudando em um trabalho mais pesado, é algo que eu já não aguentaria, porque a minha educação dentro da cidade, dentro do meio que eu vivo, não tem essa dinâmica. Então, olha só que interessante, as minhas aptidões são diferentes das aptidões de alguém que mora em outras regiões, certo? Então, é importante entender o que são essas aptidões e entender que as aptidões, essas habilidades, essas dinâmicas, elas são diferentes para cada um, porque cada um nasce, cresce, se desenvolve em um meio diferente. E o meio vai oferecer para aquele indivíduo as dinâmicas que aquele meio tem. Certo? Bom, próximo fator aí, dentro do homem ser criado pelo próprio homem, tá certo? Ser um produto do homem, é a reprodução das atividades acumuladas. Isso daqui é muito interessante, por quê? Porque, na verdade, o ser humano, como eu disse nesse exemplo anterior, do cara que é mais interiorano, que vem de um serviço mais braçal, o que que acontece? Eu vou acabar reproduzindo atividades que não sou eu que criei, são atividades que fazem parte do meu meio. Isso é importantíssimo. E a gente consegue enxergar isso nas dinâmicas familiares, vamos de baixo para cima, na relação do meio entre seus amigos, dinâmica familiar, que geralmente é aquele grupo que está mais próximo da pessoa, aí depois tem as instituições que ela frequenta, as instituições religiosas, as instituições de ensino, certo? As instituições de convivência esportiva, de bairro, e depois isso vai se desenvolvendo, né? Vai crescendo até ele ter as influências do estado onde ele mora, do clima, do tempo, questão geográfica. Então, tudo isso vai dar para esse indivíduo algumas dinâmicas e algumas tarefas. Então, olha só, a reprodução das atividades que eu vou fazer são atividades que são já acumuladas da cultura que eu estou. Por exemplo, eu aqui aprendi a mexer em computador, a fazer um curso básico de computação, não é porque eu resolvi e ninguém tinha feito antes ou poucas pessoas tinham feito. No momento e no local onde eu morava, era meio que uma exigência da cultura ter um curso de computação. Aquela velha história de que você precisa fazer um curso de computação, porque todo mundo precisa, para entrar no mercado de trabalho tem que ter, é a nova tecnologia. E não é algo que eu criei. Essas dinâmicas e atividades eu estou fazendo, mas é porque a minha cultura foi acumulando essa necessidade. Então, quando eu cresci, eu me vi também parte do grupo em que sente uma necessidade de fazer um curso de computação. Entendeu? Então, olha só que interessante. Outro traço disso, de mostrar como é que o homem está me moldando, é observar que o que nós fazemos já são hábitos que são acumulados, são atividades que já são acumuladas, entendeu? A gente vai dar um outro exemplo depois que vai ser bem legal. Então, isso aqui é interessante. E agora vai o exemplo que eu acho que é um exemplo chave. Por exemplo, atividades acumuladas, inclusive no esquema de manejo com ferramentas, o que nós fazemos de maneira prática. O livro dá um exemplo sensacional que a gente pode colocar dessa forma. Uma criança, vamos colocar aqui, essa caneta, ela vai aprender a manejar a caneta, certo? Você não vai pegar nessa caneta e usar de qualquer forma. Vamos fazer uma análise aqui. Essa caneta é vermelha. Vermelha quem determinou não foi eu. Foi a sociedade antes de mim, certo? Então, habilidades acumuladas, tarefas que já são acumuladas antes de eu nascer. Então, ela é vermelha, é uma caneta assim mais tradicional, certo? De uso geral, né? A famosa Bic aí, Bic, patrocina nós. Então, eu estou usando ela. Eu não estou pegando de qualquer forma, eu estou pegando com um certo esquema aqui, né? Na pegada da mão, com alguns dedos pré-programados, assim, vamos dizer. E vou exercitar aí uma dinâmica simbólica com ela. Olha que louco! Não fui eu que inventei a pegada na caneta, não fui eu que inventei o design na caneta, que é todo num esquema de ele é leve, ele é cumprido porque cumpriu um apoio aqui em cima, tá certo? Ele é cumprido e fino porque dentro tem aqui uma certa tinta, tem uma ponta fina que é para o melhor design da escrita. Então, tudo isso daqui é uma cultura que tem em volta da caneta, são habilidades que estão acumuladas e elas chegaram até as minhas mãos. Isso já foi testado, treinado e usado milhões e milhões de vezes antes de mim. Então, a cultura e a habilidade que eu estou exercendo de escrever é uma habilidade acumulada. É uma coisa que já veio de outro local, já veio desse grupo de uma forma anterior e eu estou apenas exercendo essas habilidades. Então, até as habilidades que nós temos, elas são habilidades acumuladas da nossa cultura, do nosso meio. Como essa habilidade que eu mostrei no exemplo, de você manejar uma simples caneta, certo? Então, isso é um outro traço importante. O próximo traço é as possibilidades humanas das relações e instrumentos. Isso é outro traço importante. Todas as possibilidades humanas que nós temos em questão de habilidades e instrumentos também fazem parte da dinâmica do meio. Então, tudo que eu consigo, que tem uma certa facilidade, que eu consigo desenvolver, que eu consigo me envolver, que eu consigo ter um primeiro, pelo menos um primeiro contato e fazer com que isso seja funcional para a minha vida e faça sentido e seja algo que tem uma função prática da minha vida, tudo isso daqui está nesse traço daqui, onde esse traço, essa ideia, né? Que as possibilidades que eu tenho de fazer coisas e de manejar coisas e desenvolver coisas, até essas possibilidades, são possibilidades que existem no meio em que eu vivo. em primeiro momento, no meio em que eu vivo. Então, se existe a possibilidade de eu pegar essa caneta e manuseá-la, porque ela é útil, primeiro, o meio que eu vivo criou essa caneta e colocou para mim como algo que eu preciso usar porque é útil. Então, veja, não sou eu que estou inventando. Eu estou sempre inserido no meio. Pensa, eu sou um produto do meio, o meio está me construindo, tá? A gente vai falar um pouco sobre o inverso daqui a pouco. Então, o meio, esses traços que eu estou colocando para vocês é para vocês entenderem como é que o meio está me construindo, certo? De forma bem específica. Outro traço aí, desse tópico que é o homem, ele é criado pelo homem, né? E você está vendo, né? Que o homem, ele acaba construindo outro homem. Isso é muito interessante. Próximo traço é significar o seu mundo. Isso é interessantíssimo. Isso é o quê? O homem, ele está ali sendo desenvolvido e criado, né? Como a gente colocou aqui, pelo outro homem. A cultura que os homens vão criando, vão desenvolvendo, vai dando origem a mim, do jeito que eu sou. Por exemplo, eu uso essa aliança porque existe uma cultura de usar aliança. E eu aderi a essa cultura porque essa cultura veio sendo apresentada a mim desde pequeno, certo? Assim como todo o resto. Então, eu sou produto do meu meio, tá? Eu sou produto do meu meio. Só que existe também uma troca. Porque o homem, ele constrói a vida do próprio homem. Então, a partir do momento, olha só, que eu, o homem, criei essa caneta, ou meu grupo criou essa caneta, eu acabei interferindo no processo natural. Eu acabei interferindo na natureza de uma forma prática. Só que eu criei a caneta. Olha só, eu criei a caneta, certo? Eu dei da minha atividade, da minha ação para a natureza. E a natureza vai me devolver isso. Porque se eu criei a caneta, o próximo homem que vai nascer, ele não vai criar a caneta. Só que ele vai se utilizar da caneta. Então, a partir do momento que o homem começa a interagir com a natureza, a natureza também transforma o homem. O homem, ele cria, ele vai mexendo na natureza, ele vai criar elementos, e os elementos vão modificar esse homem. Então, é um ciclo. O homem vai mexendo na natureza, vai criando e transformando, e essas transformações vão remodelando esse homem. Olha só que interessante. Então, quer dizer, o homem, ele vai dando significado às coisas, e as coisas vão dando significado a esse homem. Isso é muito importante. Não é só uma via de mão única, onde eu transformo a natureza. Não. Na mesma dinâmica que eu transformo a natureza, a natureza me transforma. Outro exemplo interessante de você transformar a natureza e a natureza se transformar, é o seguinte. Você tinha um homem que era caçador e coletor nos momentos primitivos. Então, o homem, ele não tinha uma comunidade estabelecida, muito provavelmente vivia em grupos pequenos, e ele era caçador e coletor. Depois que se descobre agricultura e tudo mais, o homem começa a viver em comunidade, e as tarefas são distribuídas. Então, só essa mecânica dele criar um machadinho, e saber que ele agora mata um bicho, e descasca o bicho, e separa em vários pedaços, ele criou o machadinho, e isso beneficiou a comunidade que ele faz parte, esse pequeno grupo de humanos. Só que a partir do momento que ele criou esse machadinho, esse machadinho, ele vai transformar o ser humano. Como é que ele vai transformar o ser humano? O ser humano agora tem uma ferramenta. Isso significa que ele precisa caçar muito menos, fazer menos esforço para caçar. E agora, já que ele consegue caçar com mais facilidade, ele consegue separar e dividir a comida com mais facilidade, ele precisa se preocupar com outra coisa, que é armazenar a comida. Então, veja só, a invenção de uma coisa, de uma machadinha, por exemplo, vai levar o ser humano a uma transformação, a exercer outras atividades, e como a gente falou, as aptidões que vão ser desenvolvidas segundo as suas necessidades. Olha só que louco, que interessante como o ser humano vai se modelando e vai modelando o outro. Isso é muito legal. Outro traço importante dentro da ideia de o homem ser criado pelo outro homem, ser um produto do meio, e quem cria esse meio é o próprio homem, é a linguagem. A linguagem é sensacional. Essa linguagem vai ser usada como um instrumento, está certo? Esse instrumento é um instrumento de comunicação, um instrumento de construção de significado. Então, o que acontece? O que tem dentro da linguagem? Dentro da linguagem tem isso daqui. Tem a representar a realidade. Uma das coisas que vai ser muito eficiente para o homem, muito pontual, muito concreto, é que com a linguagem ele consegue representar a realidade. Não tem aquelas pinturas rupestres antigas dos homens da caverna? Ali a gente consegue fazer uma leitura importante, onde eles retratam formas de caça, formas de colheita. Se for para o Egito Antigo, em que a gente tem muito desses desenhos que representam situações, e desenhos mais elaborados, não aqueles desenhos primitivos, mas desenhos pintados e tal, a gente vê que você olhando o desenho, existe uma série de situações, uma série de acontecimentos, uma série de coisas importantes, de rituais. Aquilo está comunicando alguma coisa. E você aprende sobre aquilo porque você está começando a interagir, a entender aquele desenho, a construção daquele símbolo. Então, você consegue representar uma realidade. Olha, como é que será que nós caçávamos? Olha, eu vou desenhar aqui. A realidade é que tem um bonequinho com uma lança caçando um boi. Então, eles usavam a lança. Ele está falando de uma realidade. Então, quer dizer, a linguagem vai servir para representar a realidade de diversas formas. Então, isso é uma primeira importância da evolução do homem. E a linguagem, o homem vai construir a linguagem para que ele consiga evoluir e ser mais dinâmico na sociedade. Isso é muito importante. Por exemplo, quando ele consegue, um exemplo de linguagem simbólica, quando ele fez a machadinha, ele mostrou para o outro como é que usa a machadinha. E aí, o outro vai desenhando a parede, ele usando a machadinha. Isso se torna uma linguagem comum. Um símbolo que todos vão compartilhar e vão aprender aquela dinâmica. Por quê? Porque um inventou a machadinha e ele comunicou ao outro o uso. Isso se transformou em outro tipo de linguagem que não é falada, não é gesticulada, mas é uma imagem desenhada. Isso vai se transformando e sendo útil. Então, essa linguagem vai servir como instrumento de representar a realidade. Outra coisa é significações. Ela vai dar significado às coisas, certo? Essa machadinha que você achou escavando tem um significado. Ah, não era uma machadinha, era uma pedra pontuda. Por que será que eles usavam? Isso daqui era alguma coisa? Você vai lá ver no desenho. Era assim. Era a forma que eles tiravam a pele, por exemplo, do boi. Uma pedra pontuda e eles usavam como uma espécie de lâmina. Olha só que louco. É um exemplo que eu estou dando. Se vocês forem estudar um pouco história antiga, primitiva, vocês vão ver que tem essas pontuações importantes nas descobertas. Então, é dar significado. Eu estou usando uma estrutura de exemplo de história antiga, né? Pré-história. Mas você pode usar, por exemplo, a Libras, né? A Libras é para dar significação, né? Para significar. Quando você faz a Libras, você está criando um gestual onde está dando significado aquilo que eu estou pensando, que eu estou querendo falar. Então, você constrói um método, uma forma de linguagem onde ela está dando significado aquilo que seria muito difícil expressar de outra forma. Então, o que eu estou querendo dizer para você, aí você faz um gesto de Libras, é isso. Então, ela está dando um significado. Quando você vê a Libras e você entende de Libras, você entende que aquela pessoa está querendo falar uma frase. E você entende o que aquela frase quer dizer. Porque aquela frase tem um significado. Aquela frase está expressando o que ela gostaria de falar para você, mas como ela não consegue verbalizar em som, ela se transformou em um símbolo gestual. Olha só que interessante. Então, também, a linguagem dá significados. E você consegue se expressar e construir significados de várias formas diferentes. Outra coisa importante é a construção do mundo interno. Um exemplo clássico, interessantíssimo, é a terapia. Por exemplo, na terapia, acontece uma dinâmica que é muito parecida com a dinâmica de ensinar uma criança. Quando você está ensinando as crianças sobre sentimentos e emoções, existe uma coisa muito louca, muito interessante, que ela tem que entender o que ela está sentindo. O que é aquela emoção? Então, quando você fala a palavra assim, olha, isso é raiva. Isso que você está sentindo é raiva. Quando você ficar, aí você dá as características, assim, 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 você ficar meio agitado. Quando você sentir que você não gostou do que está acontecendo, que você gostaria de dar o troco, de reclamar, de brigar, é raiva. E você deu uma série de características. E agora, com essa linguagem, que são as palavras e esses exemplos, essa criança vai entender o que tem dentro dela. Então, a linguagem também, ela não só vai dar significado ao mundo fora, como ao mundo dentro da gente. Isso é importantíssimo. O que a gente está vendo até agora? Traços que fazem parte da construção do homem pelo homem. Então, o homem, ele vai sendo construído pelo outro homem e todas essas ferramentas que eu estou falando para você, todas essas dinâmicas, são dinâmicas que o homem vai passando por ela e vai se tornando o que nós somos. Então, o homem adquirir a linguagem, como nós já explicamos, o homem vai adquirir as aptidões, como nós já explicamos, vai reproduzindo aquilo que já está acumulado. Então, tudo isso são coisas que os homens vão construindo e vão passando para os outros homens e assim nós vamos nos construindo seres humanos, produto de nós mesmos. Certo? Isso é importantíssimo. E aqui tem uma frase importante que é o próximo ponto que é o seguinte, no próximo tópico aqui nosso, opa, é o seguinte, o homem concreto é o objeto de estudo da psicologia. Olha que da hora, a gente viu lá desde o primeiro vídeo, porque é importante você ver o primeiro vídeo, que o homem, naquela visão liberal, ele não era um homem concreto, agora ele é um homem concreto. Agora a gente conseguiu enxergar a realidade da dinâmica humana e o homem, ele é produto da sociedade, o homem é um ser social, então o homem é concreto, isso significa que a psique dele também é muito concreta. Então, agora sendo concreta, a gente consegue estudar esse homem. Lembra que lá na psicologia liberal, o homem não era concreto, ele era abstrato, né? Então, agora sabendo que ele é concreto, a gente consegue alcançar a psique desse homem, consegue analisar ele. Por quê? Porque ele não é sozinho, lembra lá? Sozinho, só afastado da sociedade, não. Ele é um produto da sociedade. Então, entendendo a sociedade, a gente consegue alcançar a psique desse homem. Sempre, do geral, olhando a sociedade e aí você vai descendo até a individualidade desse cara, certo? Não estudou individualidade, não estudou subjetividade ainda? Poxa, vou deixar um vídeo para você assistir sobre subjetividade também, certo? Tenho certeza que você vai gostar. Então, depois você vem aqui e dá uma olhadinha no vídeo sobre subjetividade que o card vai estar aqui em cima, certo? Bom, então, agora o próximo ponto é esse, né? A psicologia sócio-histórica do Brasil, olha só, ela vai ver o homem como um homem concreto e agora sim vai dar para estudar esse homem. E o que que é isso, né? O que que essa psicologia busca? Qual vai ser o objetivo dessa psicologia que a gente acabou de conhecer? Eu vou ler do jeito que está escrito aqui no livro que a melhor forma é de explicar. A psicologia deve buscar compreender o indivíduo como ser determinado histórica e socialmente. Ela vai entender o indivíduo como ele foi construído. Então, não adianta eu olhar para o cara da época medieval e querer pensar assim, poxa, mas ele fazia dessa forma, ele pensava assim, está errado, isso é injusto. Bom, a sua análise já começa errada. Por quê? Porque ele é um homem, como nós já vimos no primeiro vídeo, histórico. Então, ele está em um momento da história e ele é um homem social. Então, ele está embutido dentro de uma dinâmica da sociedade. Isso significa que pode ser que os valores que ele cultiva e que ele aplica na vida não foram os mesmos que você no mundo no ano em que você vive. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. para alguns povos, em algum momento da história antiga, a escravidão era normal, era natural. Hoje em dia, para muitos povos, não. E você não pode pegar esse valor que você tem hoje e jogar e falar vocês estão errados. Isso não pode. Porque existia toda uma consciência bem estruturada que acreditava que de fato aquilo era positivo. Então, olha só que interessante. Você tem que estudar o homem dentro do contexto histórico, dentro de uma dinâmica da sociedade, naquilo que ele faz, porque o homem também é ativo. Certo? Então, é assim que a psicologia estuda o homem e esse é o objetivo dela. Como a gente leu aqui, vou repetir, a psicologia deve buscar compreender, então ela tem que buscar entender o homem, mas de que forma? O homem indivíduo, certo? Como ser determinado, determinado, um ser que é produto, certo? da história e da sua sociedade. E só assim você vai conseguir entender o homem de fato, certo? E uma característica disso, desse ponto, do homem concreto, que a psicologia estuda, é o seguinte, que é necessário situá-lo em um momento histórico, identificar as determinações e desvendá-las. Como eu expliquei, você tem que entender em que momento ele se encontra e entender o seu entorno. O que está acontecendo? O que influenciou esse cara? O que influenciou esse homem? Quando eu estou dizendo homem, é o ser humano, tá? O que influenciou esse homem? O que fez ele agir dessa forma? O que levou a estar nessa situação? Então, é um conjunto de situações que estão em um momento histórico, em uma dinâmica da sociedade, na atividade que esse homem está praticando. Então, essa é uma característica e o último ponto praticamente sobre essa questão do a psicologia estudar esse homem como um ser concreto. Certo? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Certo? Fui bem ponto a ponto. Gostou? Foi bacana? Agora você entendeu quais são as características da psicologia sócio-histórica no Brasil. Eu estou explicando ponto a ponto. E no próximo vídeo tem mais. A gente vai falar sobre subjetividade social e subjetividade individual que é mais uma característica da psicologia sócio-histórica no Brasil. Certo? E como é que ela pensa essas coisas. Vem comigo que depois desses vídeos e esse vai ser provavelmente o último o próximo vídeo você já vai entender quando você entender psicologia sócio-histórica no Brasil você já vai ter um bom panorama de entender por onde que ela anda como é que ela foi construída quais são os seus principais pensamentos e características. Certo? Tamo junto. Compartilha na tua facu no teu grupo. Esse vídeo tenho certeza que pode ajudar muita gente e deixa aqui nos comentários se você curtiu o vídeo. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.